Então eu lhe proponho falar um pouquinho do Internacional, porque a gente vê muito, inclusive tem uma foto sua que vira e mexe e aparece nas redes sociais, que é o senhor de bicicleta todo fardado de Inter, o senhor já deve ter visto essa foto por aí, como é que é hoje a sua relação com o Internacional? O senhor é daqueles mais, como é que eu posso dizer, mais fanáticos, daqueles que ficam nervosos assistindo o jogo, porque eu sou assim, eu confesso que eu tento diminuir um pouco o ritmo, mas eu sofro bastante por causa do Inter, como é que é a sua relação com o Internacional hoje em dia, como é que é a sua relação de torcedor com o Inter hoje em dia? É uma relação afetiva, amorosa até, pelo simbolismo da cor, do internacionalismo, porque tem uma grande aceitação no povo, dos bairros, das vilas, das periferias, e evidentemente sem excluir o povo mais urbanizado, mais organizado, organizado, e inclusive de formação cultural, eu tenho realmente uma relação afetiva, amorosa com o Internacional, mas eu confesso, eu faço tempo que não tenho ido assistir os nossos jogos, é o meu filho, o Espartaco, que pega o meu cartão de associado e vai assistir os jogos, e não há, ele está lá e me informa, né? Eu acho que é um clube que tem raízes, o sentimento popular, também esse nome não é gratuito, internacional, a cor também tem a ver com a questão da paixão, da paixão, dos sentimentos, da franqueza, da luta, e, bueno, mas eu confesso que se tu me pergunta, qual é o jogador que tu acha que está melhor, a posição dele está correta, será que não podia ser mudado, não sei o que mais, essa coisa, né? O cansaço, os jogadores estão cansando já no primeiro tempo, no segundo, já estão desgastados, sem vontade, não, eu não tenho opinião sobre isso, realmente nem, tá? E eu acho, né, que o nosso treinador é um cara que conhece bem as coisas, ele trabalha bem, ele tem uma visão, assim, de relações, eu acho que tem relações humanas importantes, tá? E ele fez bem a direção do clube e mantê-lo. E o senhor já viu grandes times, né, do Internacional, teve campeão mundial, campeão de Libertadores, a década de 70, e eu não vi o Inter da década de 70, eu sou um jornalista colorado, mas eu não tive o prazer de ver o Inter da década de 70. Qual o melhor Inter que o senhor já viu nesses anos todos? Foi campeão mundial, foi campeão da Libertadores, foi da década de 70, e aí eu já vou lhe fazer uma outra pergunta, tá? Olha, olha a encrenca que eu vou lhe colocar, mais que política, tá? Quem é o maior ídolo pro senhor da história do Internacional? Falcão, Fernandão, Figueroa, quem? Olha, esses três, né, são muito importantes, claro, eu não esqueço do Falcão, né, que era um jovem, aquele cano, um cara que depois foi pra Europa, foi o rei de Roma, um bom caráter, um bom jogador, assim, tem um respeito muito grande, admiração, porque jogava bem, jogava bem, né? O, 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 olha, o que eu posso dizer, o Colorado tem uma história, né, inserida no esporte, né, brasileiro, gaúcho, aqui, da capital, inclusive, todo respeito ao Grêmio, né, sua torcida enorme, não é? E, bom, eu acho que tá numa fase melhor do que nós, nosso time, o Colorado, mas o Colorado tem muita, muito tutano aí, né, pra fazer uma reversão dessa, dessa situação, então, olha, eu acho um, que bom, uma cidade como nós, temos dois campeões do mundo, né? E dois grandes estádios também, né? Os estádios privados, mas isso é outra história, né? Claro, cada clube se orgulha do seu estádio, eu me orgulho muito, né, do, do, do nosso estádio, né? Eu sempre digo que é o templo do futebol gaúcho, né, só pra brincar. Tem muita gente boa, companheiros e companheiras no Grêmio, né? Meu neto maior, não é? O, na, o meu neto querido, que agora entrou para a universidade fazendo engenharia mecânica, não é? Ele, ele foi colorado lá, quando era menor, né, vivia mais com o pai, depois de iniciar, ele foi viver mais com a mãe, com os seus avós, enfim, né, e ele é na rua, assim, vai, alguém perguntou, e daí qual é o teu time? Ele diz, não, sobre mim, pô, mas o teu avô, colorado, pô, mas o meu avô gosta muito de mim, é o Lourenço, esse meu neto, de 18 anos. Então, eu convivo com essas realidades, com essas contradições e não me sinto, não me sinto mal, né? E o, então, eu acho que, bom, uma cidade que tem dois times campeões do mundo, tá? Tem dois estádios, se bem que não quero entrar numa... Ai, 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 ai. Não quero entrar numa polêmica, né, mas a Arena ainda não é totalmente do Grêmio. O Berarreu é nosso, o Berarreu é nosso. Mas... Bom, então, são dois, dois, dois clubes que têm importância no futebol nacional, internacional, né? Um deles tem, inclusive, o nome de internacional, que é o meu time. Então, é, acho... Ter... É... É... Essa... Esse prazer de torcer, de... Eu não... Confesso que eu não acompanho, assim, em cima do laço, eu não tenho essa, né? É... O senhor não está perdendo nada, ultimamente. Não se preocupa que o senhor não está perdendo nada, está bem o negócio. Não, ultimamente eu tenho... Eu tenho ficado sem ouvir as partidas, mas esperando que no outro dia, de manhã, que eu ligo o rádio, fazer a barba, tem uma notícia. Mas... Ah, esses dias eu estava vendo... Ah, rapaz, fizemos um a zero contra o Santos. Depois eu... Ah, segui usindo e tal. Ai, 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 não parei de ouvir. E... E o certo é que nós empatamos, né? Empatamos, empatamos o jogo com o Mano Menezes pedindo para encerrar o jogo. Bom, então é isso, né? Mas é... Eu acho que é importante a gente ter, né? Essas... É... Enfim, essa convivência com a comunidade mais ampla. Um time não é de um partido desse ou daquele ou dessa, daquela posição. Eu, para mim, acho que o... Para mim, o Colorado está mais no campo democrático popular. Nada contra o Grêmio, que também teve uma história bonita, né? E tal. Mas é... Para mim, o Colorado tem também essa... A minha visão de que ele faz parte de uma concepção de mundo. De existência, de relações, do povo, organizado, do povo. E tem os seus sonhos e o povo que quer um mundo que não é o mundo da exploração. Os jogadores, eu sei, estão ganhando uma barba. Mais que os deputados que tu falou, que os figurões da política e tal, vão pelos seus talentos. Mas aí também está entrando no futebol a nível mundial, né? Está entrando num negócio que é um jogo de troca, enfim, de muito dinheiro. De muito dinheiro. Tem gente fazendo fortuna sem produzir nenhum emprego a mais. Exato. Só jogando com o jogador que ele, né? É o cara que cuida das oportunidades para esse jogador. Ganham fortunas. E não estão gerando emprego nenhum. É, e isso é algo muito interessante, né? Porque jogador de futebol antigamente era ídolo, mas não gava tanto. E hoje a gente vê um guri com 18 anos, sendo uma base, ganhando 100 mil reais por mês, com um carrão de luxo. É difícil eles conseguirem manter a cabeça, né? Imagina que isso dá um choque nas pessoas, cria na cabeça das pessoas. E no grupo familiar que tem que morrer, isso aí é uma situação difícil de passar a ter oportunidade mais variada. Mas que bom que eles venham da classe popular, né? O Colorado tinha que fazer jogos e treinos nas vilas, nos bairros, né? Para estar jogando perto da gurizada, que está lá no bairro, fazendo aquelas peladas, naqueles campinhos, né? Improvisado. Eu acho que o Colorado podia estar fazendo essas coisas. Treinar o time lá longe, lá naqueles bairros, lá onde tem aquela gurizada e ver. E aquela gurizada vê e tem oportunidade. O Colorado está também participando de treinamento, se formando e tendo... Lá tem uma escola, tem que ter aquela escola. Ninguém pode estar no time sem estudar, sem se formar, sem se qualificar. Isso é importante. E, bueno, os times têm uma função também social, comunitária, participativa. Eu aposto nisso muito. Então, eu acho... Eu sou sócio do Colorado desde que cheguei em Porto Alegre, né? Em 70 e tantos. Mas não frequento muito. Aquele espaço ali perto do rio, que é um espaço bonito. É lindo. Umas duas ou três vezes ali, um espaço belíssimo e tal. Fui quando as minhas crianças eram pequenas. Eu fui numa partida do... Num Grenal, rapaz. E foi no estádio do Grêmio, ainda ali na... Quando era o Olímpico? Eros. E o meu filho, o Esparto, eu acho que tinha uns cinco anos, assim, uma coisa assim. E coloquei ele até no ombro, assim, porque para assistir, fiquei... Consegui um local atrás da goleira do Grêmio, no primeiro tempo ali, nos Mosqueteiros. E, bom, assim, tu sabe que aquele jogo, acho que nós ganhamos de cinco a um, não me lembro bem. Não foi um jogo que teve vários gols anulados? Não foi esse, Grenal? Não, era na década de 70. Ah, sim. Eu acho que era ainda o rolo compressor, eu acho, né? Do Colorado. É, porque o meu filho era pequeno, assim, então... E aí, o que sobrou para nós era um lugar, assim, atrás da goleira do Grêmio. E foi ali que aconteceram a maioria dos gols. Então, nós nunca vi o campo inteiro, né? Mas um tempo, no jogo, o meu filho era menor ainda, nós fomos para a Coreia. E aí, o meu filho, no meu ombro, insistia, o jogo rodava, os jogadores, e eu só enxergava os pés. Aí, eu chutei os jogadores. E o meu gurizinho dizia, pai, olha lá, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Foi o que o Fábio aqui disse, o Fábio Beifels. Isso lá na década de 70, né? Ele disse aqui, o nosso ouvinte, internauta, que ele diz, o Fábio Beifels. Ele diz o seguinte, o Olívio assistia jogo na Coreia. Tá aí, então? Eu assisti, eu tive tudo, eu tive na Coreia, tive nas Gerais, né? Claro, depois nas Gerais, eu tive, depois na outra, como era, qual é a outra? Tinha a Social, tinha a Coreia, a Superior. Depois eu tive convidado lá no, como é que é, nos... Os Camarotes. Camarotes. Então, eu passei pelas quatro, Coreia, Geral, não é? Como é que tu disse a outra ali? A Social e os Camarotes. E os Camarotes. Passei por essas três locais, né? Não é? Da... Da... Da torcida.